Tenho medo de morrer e ir para o céu Eu me sentiria um estranho por lá A Cecília Meirelles pensava o mesmo E se perguntava se depois que se navega A algum lugar enfim se chega O que será talvez até mais triste Nem barca, nem gaivotas Somente sobre humanas companhias Também eu preciso de barcas e gaivotas Pois amo o mar e o ar Sou um ser deste mundo E sinto que no meu corpo moram rios, árvores, montanhas e nuvens Nenhum mundo além poderá consolar-me da sua perda É certo que um espírito, por bem-aventurado que seja Não pode sentir o cheiro bom do capim gordura Para isso ele teria de ter um nariz E nem pode sentir o vento frio das tardes de inverno Ali golpear o rosto Ao que me parece espíritos não têm pele E pobres não podem jamais sentir o prazer de mergulhar no mar Esta alegria animal está vedada aos espíritos Seres etéreos que ao que consta Não sofrem os efeitos da gravidade ou da gravidez Sua leveza os protege de quedas de muros Mas lhes tira a alegria do mergulho Saltam e ficam flutuando no espaço Amo este mundo Por isso não quero ir para o céu Nietzsche sentia o mesmo Ele até sonhou com o eterno retorno Voltarei sempre a este mundo, a este mesmo lugar O único que conheço das coisas materiais do cotidiano Que vão desde o café com leite e pão com manteiga pela manhã Até a música de Bá e os céus estrelados à noite Isto para não se falar nos prazeres do amor Que não podem subsistir sem o corpo Pois precisam do encanto dos olhos que dizem Como é bom que você existe E do olfato que percebe desde o brabo cheiro bom de suor e graxo A que Adélia Prado se refere Até o perfume de pêssego maduro Que vem da flor do imperador Tão discreta E que Guimarães Rosa Declarou-se a mais querida E os ouvidos As serenatas antigas O eu te amo eterno Os poemas São todos seres materiais Que não existem sem O físico ou a física da fala Não posso imaginar um som espiritual Embora se diga que os querubins tocam arpas e cantam Sons precisam de bumbos, tambores, violinos, dedos, sopro, corpo São coisas físicas, corpóreas E fico preocupado com o destino de Bá e Beethoven Espíritos nos céus Para sempre separados dos bons instrumentos da terra Onde tocaram a sua música Por isso Por isso me alegrei com essa festa De nome latino Corpus Christi Em que a cristandade comemora Teimosa e inconscientemente O corpo de Cristo Pois a celebração da sua alma Confesso que fugiria Almas do outro mundo Boas ou más São assombrações que Causam medo Sei que há um dia Que as celebra O dia de todas as almas Também chamado de dia de todos os santos Logo antes de finados O que combina muito bem A alma começa Quando o corpo termina Parece que acreditavam Que as almas vagavam Penadas por este mundo Dia das bruxas Sofrendo e assombrando Os vivos Que neste dia Faziam orações Por sua eterna salvação Nos céus Deixando livre A terra Para as coisas Materiais e boas Que nela moram Mas este dia Corpus Christi A se acreditar na tradição Diz que Deus Cansado de ser espírito Descobriu que o bom mesmo Era ter corpo E até se encarnou Seguindo o testemunho Do apóstolo Preferiu nascer Como corpo A despeito de todos os riscos Inclusive A de morrer Porque as alegrias Compensavam E nasceu Declarando que o corpo Está eternamente Destinado A uma dignidade divina Curioso que os homens Prefiram os céus Quando Deus Prefere a terra Lembro-me Do espanto Do chefe índio Que escrevia o presidente Dos Estados Unidos E dizia Não poder compreender As razões que levavam Os brancos A desejar Depois de mortos Ir morar Num lugar Muito longe Da terra Nós Ele dizia Precisamos Do perfume Dos pinheiros Do barulho Da água Dos riachos Do cintilar Da luz Sobre Sobre a superfície Dos lagos Corpus Christi Divino É o pão E toda a terra Onde cresceu Com a água Que o fez germinar E o vento Que o acariciou E o fogo Que o cozeu Divino É o vinho A alegria pura Que dá asas Ao corpo E o faz flotuar Coisas do corpo Dentro dele Cabe o universo Não é à toa Que a tradição Fala Não em mortalidade Da alma Mas em ressurreição Do corpo A afirmação De que a vida É bela E o divino Se encontra Nas coisas materiais Mais simples Como dizia Blake Ver a eternidade Num grão De areia O Fernando Pessoa Toda matéria É espírito E assim Como e bebo As coisas Deste mundo Corpo de Deus Esse é o texto De Rubem Alves Que está no livro Coisa Tempus Fudit E que vale a pena conhecer Grande abraço E que vale a pena A longa . A longa